Gente, no supermercado é importante seguir a demorcação e manter a distância. Não se esqueça, pelo menos um metro e meio. Pentejo pleno natural, um quilo, cinco e noventa e oito. Carne seca, de um quilo, vinte e cinco e cinquenta. Água grata, um quilo, treze e noventa. Leite, põe também, pacote, quatrocentos, levas, oito e noventa e nove. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.